Olá, minhas queridas e meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, na graça de Deus e de todo o sagrado da Terra. Comigo, graças a Deus, está tudo bem. E hoje, pessoal, eu vou trazer pra vocês uma receita de um chuchu recheado no forno. Uma verdadeira delícia, muito fácil de fazer e vocês vão amar essa receita. Então, fiquem aí, assistam o vídeo até o final pra você estar fazendo na casa de vocês. E quem está chegando, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque toda semana eu trago essas verdadeiras delícias pra vocês. Vamos lá pra receita? E pra essa receita, pessoal, eu vou usar três chuchu. Eu comprei do verdinho mais escuro. Esses aqui, ó, eu já cavei dentro. O que eu vou fazer? Aqui, ó, essa parte branca, eu vou vir com a colher e vou fazer assim, ó. Muito facinho de fazer, ó. E vou retirar essa parte branca dele, ó. Tiro aqui também. Eu vou tirar o máximo que eu puder aqui, ó. Aí agora nós vamos pra outra etapa. Aqui eu tenho uma panela com um tanto de água que vai cobrir o chuchu. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de sal nessa água, ó. E eu vou colocar esse chuchu aqui dentro e vou deixar ele dar uma cozida. Ó. Ó. E agora nós vamos pra outra parte da receita. Enquanto o meu chuchu cozinha, aqui nessa frigideira eu tenho um fio de azeite, mais ou menos uma colher de sopa. Eu vou colocar aqui 250 gramas de carne moída. Ó. Eu faço aquele método que todo mundo já sabe, que eu coloco o vinagre pra tirar aquele gosto da carne. Isso aqui, pessoal, é o recheio. Eu vou deixar ela fritar aqui pra vocês verem. E aqui, pessoal, ó, já refogou bem. Eu fui mexendo assim, ó, pra ela ficar bem soltinha, ó. Já saiu toda aquela aguaceira dela. O que que eu vou fazer? Eu vou vim com uma colher de vinagre de maçã aqui, ó. Vou dar mais uma refogada nela pra secar esse vinagre e tirar aquele gosto de ranço da carne. Aqui, pessoal, ó, já fritou bem mesmo. Já pegou todo o vinagre que eu coloquei. Eu vou vim com mais ou menos três dentes de alho picado. Vou dar mais uma refogada. Aqui eu tenho uma cebola média picada, ó. Vou vim com uma colherzinha de páprica. Vou colocar assim, uma colherzinha de sopa de páprica defumada, mas você pode colocar a páprica que você quiser. Pimenta do reino. Pimenta de pimenta do reino. E vou vim também com uma colherzinha de sal. Lembrando, pessoal, que sal é a gosto. E agora eu vou deixar refogar tudo aqui. Aqui, pessoal, eu usei 350 gramas de carne moída. Eu errei, tá? Falei 250. Aqui eu tô usando miolo de azém. Vocês podem usar a patinha, a carne que vocês quiserem. Aqui eu tenho três colheres de sopa de extrato de tomate. Aquele extrato mais grosso não é o bolo, é extrato mesmo. Ó. Ficam aí que vocês vão amar esse chuchu. Até quem não gosta de chuchu vai comer. Pronto. Aqui, pessoal, ó. Eu já... Já tá pronto. Eu vou colocar mais ou menos duas colheres de sopa de salsinha, ó. Minha salsinha aqui tá congelada. Cheiro verde de preferência também. Pode ser coentro, cebolinha verde. Ah, eu não gosto de salsinha. É de preferência. E aqui, pessoal, ó. O recheio já está pronto. Eu vou desligar e fazer a outra parte. Aqui, pessoal, meu chuchu já cozinhou. Vocês vão pegar o garfo assim e vai enfiar, ó. Tá vendo que o garfo entrou facinho? Ele já tá cozido. Não pode cozinhar muito, porque o chuchu cozinha rápido e ele desmancha. Aqui eu passei o chuchu pra essa refratária. Ele ainda tá um pouco quente. Vocês estão vendo que tá saindo fumaça. Eu vou pegar ele aqui, ó. E vou fazer mais uma cavidade aqui, ó. Tirando toda essa parte aqui. Eu vou fazer esse daqui e venho mostrando pra vocês como que fica. Com a colher assim, pessoal, ó. Muito facinho de fazer. Aqui, pessoal, ó. Já cavei todo dentro dele. Você apoia assim, ó. E vai puxando assim com a colher. Ele já tá cozido e fica vazinho. Vou colocar perto assim, ó. Pra vocês verem, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou reservar e vou pra outra parte da receita. Pro meu molho branco, eu tenho duas colheres de sopa de manteiga. Eu vou deixar ela derreter aqui. Aqui, pessoal, minha manteiga derreteu. Tem que ter cuidado pra ela não queimar. Eu já vou vim com três colheres de sopa de farinha de trigo, ó. E já vou mexer ela aqui. Aqui, pessoal, ó. Já tô no meu fuê, tá? Vou deixar dar uma... Eu deixei dar uma fervida aqui pra não ficar com aquele gosto de farinha de trigo cru. Aqui, ó. Já tá... Eu já deixei refogar bem, ó. Eu vou vim com 500 ml de leite. Eu vou pôr um pouco aqui, ó. A metade, mais ou menos. E vou dissolver aqui. Já dissolvi. Vou colocar a outra metade agora, ó. E vou mexendo aqui. Quando vocês começam a mexer, pessoal, na metade do leite, vocês vão até achar que não dá certo, porque tem pelota. Mas vai dar certo, sim. E fica um molho branco maravilhoso. Uma pitadinha de noz noscada. Pimenta do reino. Vou colocar uma pitada de sal. Ó, sal a gosto. E 25 gramas de queijo ralado. Queijo de pacotinho. Agora eu vou mexer. Aqui, pessoal, ó. Já levantou fervura. Olha que delícia que ficou esse molho branco. Eu vou trocar agora o meu fuê, ó. E agora eu já vou tá vindo montando o meu chuchu. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar requeijão cremoso, ó. Esse de copo mesmo. E vou passar nele todinho assim, ó. Eu vou passar nesse daqui e vou passar em todos. Vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Já passei todo o requeijão no chuchu. Eu vou pegar a colher daquela carne moída. Uma colher de sopa, assim, ó. E vou pondo todinha nele. E vou preenchendo um por um. Pessoal, ó. Já coloquei. Olha como fica lindo. Só assim já dá vontade de comer. Mas pra ficar mais gostoso, eu vou vir cobrindo ele com esse maravilhoso desse molho branco, ó. Vou cobrir todinho pra vocês verem como é que vai ficar. Já coloquei meu molho branco. Eu vou pegar uma fatia de mussarela. E vou colocar em cima de cada chuchu. Assim, ó. Já cobri com a mussarela. O meu forno tá pré-aquecido a 180 graus. 15 minutos só pra gratinar esse queijo. E eu volto mostrando pra vocês essa verdadeira delícia. Pessoal, e esse chuchu recheado no forno. Até quem não gosta de chuchu vai amar esta receita. Olha que verdadeira delícia que ficou isso daqui, gente. Olha que maravilha. Eu vou cortar aqui, ó. Olha como que fica cremosão. Não fica seco. Fácil de fazer. Esse molho deixa esse chuchu tudo de bom. Olhem isso, gente. Olhem que delícia. Deixa eu tirar com cuidado aqui. Olha, gente, o queijo. Que maravilha. Eu vou pôr agora aqui no prato. Pra tá provando pra vocês verem. E olhem isso, gente. Olha que maravilha. Esse chuchu recheado no forno. Olhem, gente. Que delícia. Olha a carne moída, o queijo. E vamos tá provando essa delícia? E aí? Estão servidas? Estão servidas, pessoal? Olhem aqui dentro. Olha a carne moída. Olha, gente. Façam. Vocês vão amar. Aqui eu já até cortei, ó. Olhem pra vocês verem. Pessoal, que verdadeira delícia esse chuchu no forno. Gente, façam. Vocês não vão se arrepender. Chuchu, carne moída, todos os ingredientes baratos, fácil de você estar fazendo. Eu espero que vocês gostaram muito dessa receita. Que vocês façam aí. Deixa nos comentários pra mim. Inclusive, quem tá chegando, deixa de que cidade vocês estão chegando. Da onde vocês estão chegando. Gente, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.